Bota o capacete que lá vem tadala Bota o capacete que lá vem tadala Eu vou dar uma jatade, tá da lente, tá da lente, tá da lente, tá da lente Tá da lente na sua cara, lente na sua cara Lente na sua cara, lente na sua cara Tá da lente, tá da lente, tá da lente Tá da lente na sua cara, lente na sua cara É corrente ou excelente? É com leite ou sem leite Fala comigo, mamãe É com leite ou sem leite Tem café com leite e sem leite Escolha aí, bebê, vai E pro TT Bota o capacete que lá vem, tá dala Bota o capacete que lá vem, tá dala Eu vou dar uma lançada de tadalete Tadalete, 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 tadalete Na sua cara, leite na sua cara Leite na sua cara Lente na sua cara Leite na sua cara Leite, tadalete, tadalete, tadalete Tadalete, tadalete, monique Riva Bota leite na sua, CB Black Na sua cara Lente nas, use bebê Lente na sua cara, lente na sua cara, lente na sua cara, lente na sua cara Eu uso kings, eu uso kings toda a vida Solinho, 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 solinho Solinho, solinho, solinho Solinho, solinho, solinho Solinho, solinho, solinho Solinho, solinho Solinho, solinho 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 Música Música